Fala aí pessoal, tudo bem? Nossa, quanto tempo, né? Quanto tempo que eu não venho aqui gravar. Muita correria, pandemia, Sunny botando ovo, ela fez um ninho, tá tudo desarrumado aqui atrás porque ela tá chocando os ovos dela na minha cama. Então vocês imaginem, tem filhotinho? Eu vou ser vovó, se Deus quiser, eu tô assim torcendo muito. Mas depois eu conto sobre a Sunny. Hoje eu quis gravar esse vídeo aqui que eu acho bem interessante, mostrando os produtos, né? Apresentando pra vocês os produtos que mudaram, que fizeram realmente diferença na minha pele nesse, assim, em menos de 30 dias. Eu tava com a pele bem estragada, tava com bastante acne, tava sofrendo de ressecamento, tava um horror, um horror. Tinha espinha nisso aqui tudo aqui também. Parecia que, sei lá, parecia que tinha acontecido alguma coisa na minha pele e eu não conseguia entender e eu passava produto, fui dermatologista, não resolvia. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Coisas simples que tem no Brasil, inclusive, e que fizeram muita diferença pra mim. Então vamos conferir. Minha baguncinha está feita aqui, mas é uma baguncinha boa. E é claro que eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, por favor, ativar o sininho. Então, estamos indo, estamos caminhando com esse canal. Então, você que gosta de dicas de produtos, de perfume, de maquiagem, de cosméticos, com certeza você vai gostar do conteúdo aqui, então já se inscreve, tá? Sem mais delongas, eu vou primeiro mostrar os produtos. Porque, como eu falei, minha pele tava... Eu tenho problema de acne, eu tenho doença da acne. Então é uma coisa que eu vou ter que controlar a minha vida inteira, mas eu não preciso ficar sofrendo dela, como se fosse uma diabetes. A pessoa tem a doença da diabetes, mas não precisa ficar sofrendo com isso, desde que ela se cuide. É a mesma coisa da acne. Então, no meu caso, eu tava com muita acne, fui ao dermato, um dermato daqui que eu não conhecia, não deu muito jeito, me passou até remédio, não resolveu, não foi rocutan, foi um outro remédio. E eu comecei também a usar um creme que ele passou, que era pra ressecar a pele, era pra secar a espinha, e aí ressecou mais a minha pele ainda, e aí deu mais espinha. Aí eu falei, sabe do que mais? Eu vou resolver do meu jeito, por conta própria. Ok, o recomendado mesmo é você procurar o seu dermato, mas eu tô nos Estados Unidos, ainda não tenho médico fixo, e eu tive que resolver arregaçar aqui as minhas manguinhas e falar, Fernanda, agora com você você vai resolver esse negócio aí por bem ou por mal. Então, pra começar, comprei dois limpadores faciais diferentes. Esse aqui, vocês devem conhecer, ele é bem famoso aqui nos Estados Unidos, o Cetaphil. Ele é um limpador simples, tá, pra uso diário, pra pele normal, a oleosa. Ele remove o excesso de óleo sem ressecar, não resseca a pele. Aqui nos Estados Unidos ele é bem barato, assim, quer dizer, não é bem barato, vai. Mas ele tem um preço normal de um gel de limpeza. E o que eu acho legal é que, assim, ele é pra limpar a pele, mas não ressecar. E ele não é pra acne, porque eu tava usando sempre produtos de limpeza pra pele, pra acne. Então, tinha muito ácido salicílico, muita coisa que era já pra ressecar. Então, eu tava piorando a minha pele. Então, eu resolvi comprar um limpador, que limpasse sem ressecar. Que tirasse as impurezas e só. E, claro, que fosse uma pele normal oleosa, que minha pele é oleosa normalmente, quando ela não passa por esses processos. Então, Cetaphil de manhã e à noite. Eu também comprei um outro. Já esse aqui é porque é um xadózinho meu. Tem Clean & Clear no Brasil. Eu não sei se tem esse aqui, mas se tiver, comprem. Ele é maravilhoso. É um Night Relaxing. Ele é um limpador facial que tem um cheirinho pra acalmar, pra te deixar mais zen, mais tranquila. Pra você dormir. Eu amo esse limpador desde que eu não morava aqui e eu levava ele pro Brasil. Então, basicamente, ele tem minerais marinhos. Ele é pra acalmar a pele. Mas, assim, é um limpador. Ai, eu amo esse cheiro. Nossa, o meu tá acabando. Só isso. Ele é pra, claro, deixar a pele... Ele tem um aroma pra acalmar, tirar o óleo. Relaxar você enquanto limpa a sua pele. Ponto. Nada de acne. Ok? Então, eu comecei a alternar. De manhã, uma noite, realmente senti que minha pele não tava repuxando. O que já foi uma coisa muito boa. Porque eu estava com a pele bem repuxada usando esses limpadores pra acne. Por conta de tanta acne que eu tive, né? Eu realmente sofri muito no inverno daqui com a acne. Eu comecei a ficar com a pele mais manchada. Então, aqui nos Estados Unidos, a marca de feirinha que fabrica um creme, que eu até vou mostrar pra vocês, que é pra secar espinha. Aqui eles têm uma linha completa. Não tem só esse gelzinho pra secar espinha. Eles têm sabonete, tem creme pra mancha, tem uma série de produtos que são bem legais pra cuidar da pele problemática. Então, de manhã, ainda mais aqui, que o sol não tá forte e a gente em casa. Então, eu comecei a usar esse creme aqui, que eu diferi em Dark Spot, que ele é um creme corretor. Ele é um creme corretor com hidroquinona. Pois é, hidroquinona. Não sou a favor de usar hidroquinona, porque eu acho que hidroquinona, ela dá um efeito rebote, né? Corre o risco de você depois ter mais mancha. Mas a concentração de hidroquinona que tem esse produto aqui não é muito alta. É uma concentração tranquila. Então, eu comecei a usar esse produto aqui pra clarear. Esse produto, ele diz que corrige as manchas, não só de espinha, mas de melasma. Enfim, vários problemas de cor que você tenha na sua pele. E reduz o aparecimento de novas manchas, principalmente de acne. E deixa a pele mais luminosa, mais bonita e tal. Seria muito legal se estivesse no Brasil. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas qualquer coisa eu ponho na foto. Quando eu editar o vídeo eu vou ver se tá bom, aí eu coloco a fotinho dele. Seria muito bom se eu estivesse no Brasil. Porque o Differin, ele é um creme muito bom. Eu acho que é fundamental e vocês vão entender o porquê. Mas de manhã eu lavava o rosto, passava. Eu tenho feito isso. Passo esse creme aqui. E ele, ele é um gel completamente transparente. Ele é um gelzinho. Você vai dar pra lá, tá vendo? Ele é um gel, assim. Não tem cor nenhuma. Não deixa a pele, a pele grudenta. Não deixa nada. Até porque ele é pra uma pele problemática. Não vai deixar a sua pele oleosa, nada. É um gelzinho que a pele super absorve rapidinho. Bem rápido. E aí depois, pra dar uma hidratação, mas uma coisa suave. Afinal de contas, eu tenho que balancear minha pele. Não posso deixar nem ela ressecar demais. Nem que ela fique muito oleosa. Esse, assim, a doutora Carla Setti, que era medermato no Rio. Ela falava, nossa, esse é o maior desafio de quem tem acne. Porque se você deixa a pele, se você hidrata a pele, começa a dar espinha. Porque é uma pele oleosa, problemática. E aí, por outro lado, se você começa a ressecar essa pele pra ela não ter espinha. A pele fica naquela neurose, assim, de caramba, tô seca, tô seca, tô seca. Ela começa a produzir mais óleo. E automaticamente dá o efeito rebote de ter mais espinha. Então, você manter esse equilíbrio é muito difícil. Mas esse creme aqui, esse tem no Brasil também. Vocês podem achar numa boa. Que é o Netrodina. Esse aqui é o Hidro Boost. Ó. É aquele creminho que é a base... Ai, tem até que tomar cuidado. Porque ele é bem... Ele é bem fininho. Ele é a base de água. É bem aquoso mesmo. Então, ele dá a hidratação. Mas também não se engane. Não é porque um creme é a base de água. Que tem já essa textura mais leve. Oil free. Não é comedogênico. É pra deixar a pele macia, hidratada ao longo do dia. Tem ácido hialurônico, né? Que é muito bom aí pra pele ficar bonita. Mas não é por isso que vocês vão exagerar. Não exagerem nesse creme. Ele é um creme mais leve? Um creme melhor pra quem tem a pele mais oleosa? Sim. Mas é aquela coisa... A cura e o veneno estão ali. É uma linha muito tênue, hein? O que vai te curar e o que vai te envenenar. Então, esse creme aqui, você use, tá? Com cuidado. Pouquinho dele. Só pra hidratar. Mas não vai se besuntar toda. Porque mesmo sendo leve, vai te dar espinha. Mas eu tenho me dado muito bem com ele. Gosto muito. É uma marca também que tem muitos produtos dessa linha aqui. Eu quero experimentar os outros. Mas o hidratante normalzinho tem sido fantástico. Tem sido muito bom. E aí, eu cumpri a minha rotina do dia. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha rotina da noite. Então, como eu falei pra vocês. À noite, eu lavo com o Night Relaxing. Clean and Clear. No Brasil, pelo menos eu tinha impressão da Clean and Clear. Não ser uma marca muito boa. Ser uma marca assim, mas... Hum... O pessoal não liga muito. Nem eu. Mas é que é uma marca super bacana. As pessoas curtem. Eu acho também que tem uma baita qualidade. Então, eu gosto. Então, eu uso... É... Isso aqui pra lavar. Mas antes de lavar, eu uso a água micelar que eu não peguei. Mas eu uso da Garnier. Tem no Brasil também. E, inclusive, no Brasil... Hum... Quem foi que me mostrou? Eu vou botar aqui na edição. Que eu vi no feed. Tem uma água micelar feita agora pras brasileiras. Pois é. Que não tem. Mas eu uso essa água micelar da Garnier. Que é muito boa. Tira as impurezas todas. Já pra fazer uma pré-lavagem do rosto. Tira tudo. E aí, depois eu venho com o sabonete Clean & Clear. Aí, o primeiro produtinho fundamental. E foi esse que, de verdade, transformou. Claro, junto com todos. Mas eu acho que esse foi o... Sabe? Foi o produto pra transformar a minha pele. Secar tudo. Deixar a minha pele normal novamente. Foi o Diferin. Diferin, gente. Que vocês têm aí no Brasil. Antigamente, teve uma época aí que eles começaram a pedir receita. Você tinha que apresentar receita pra comprar o Diferin. Hoje em dia, bom. Pelo menos até eu sair do Brasil, não precisava mais de receita. Que é o Adapaleno, né? 0.1. Então, esse... Eu cortei tudo. Falei, eu não vou mais usar. Porque eu tava até usando um creme também. Que esse dermatologista... Ele é um bom dermatologista. Ele fez até um teste de alergia comigo. Foi super legal. Mas pra acne, não deu certo. Ele me passou um creme. O creme ressecou minha pele. As espinhas não paravam de nascer. Falei, ah, não tá dando certo. Eu vou voltar pra receitinha lá do Brasil. Receitinha que eu já conhecia. E graças a Deus aqui vem de Diferin. Então, Diferin... Mas, gente. Tem que ser uma quantidade muito pequenininha. Muito pequenininha. Um grãozinho de feijão pro rosto inteiro. Pra não ressecar a sua pele. Tá? Então, Diferin, ele já foi ajudando e muito a acabar. E exterminar as espinhas. Aí, em seguida, depois de Diferin, eu tenho feito um mix muito suave. Muito uma gotinha de cada. De dois produtinhos. Dois serums. Que são bem... Sério. São bem... Sério. Sério. São bem líquidos. Não tem nada, assim, de oleoso, de pegajoso. Um é dessa marca Kate Somerville. Que é uma marca que eu ganhei naquela minha caixinha. Na BoxyCharm. Fiz até resenha pra vocês. Esse é um creme que ele tem um peptídeos, vitaminas. Tem um monte de coisa. Ele é bem levinho. Ele é pra deixar a pele macia. É pra firmar. Pra alisar. Essas coisas todas que a gente gosta. E aí, eu tenho misturado com esse aqui. Que eu não sei como se fala. Que é da Dior Dinary. Essa marca que eu... Desde o Brasil que eu já falo pra vocês. Que é esse aqui, ó. Ai. Como é que você fala isso? Ilamide? Sei lá. Que também é uma água. É uma aguinha. Você olha assim e fala... Não. Isso aqui não vai fazer nada pela pele. Tem nada aqui nesse produto. Eu já usei bastante. Ele é uma aguinha, ó. Tô vendo? Não tem nada, assim, demais. Mas dentro dele tem coisinhas legais. Ele tem ácido hialurônico. Ah, tem um monte de coisas aqui. Pra moléculas de não sei o que. Pra deixar a pele... Ele é um... Ele é um... É um booster pra hidratar a sua pele. Então, ele vai deixar a sua pele hidratada. Porém, sem óleo. Sem nada. Parece... De verdade. Parece que você tá passando água, assim, no seu rosto. Me viu? Parece água. Não tem nada que você fale. Não, vai deixar a pele oleosa. Não vai. Mas desliza. Desliza super bem. Sem deixar a pele oleosa. Então, eu faço um mixezinho. Leve. Só pra dar uma hidrataçãozinha. E aí, eu venho com a cereja do bolo. Que aí sim, é um complemento do tratamento. Que é o hidratante do Diferin. Pois é. Lembra que eu falei pra vocês que aqui, o Diferin tem uma linha completa? Podia chegar ao Brasil essa linha, né? Mas quem quiser. Quem tiver interesse. Aqui, vocês sabem. Eu sou personal shopper, né? Então, quem quiser. Pode pedir que eu mando pro Brasil. Sem problema nenhum. Tá? É um hidratante... Esse já é um hidratante branquinho. Mas também super, super leve. Super suave. Nada melequento. E ele, inclusive, na embalagem, ele fala que ele é um excelente complemento ao gel, né? Secativo. O Diferin. Então, eles até recomendam mesmo que você aplique ele depois do Diferin. Dizem que hidrata. Uma hidratação rápida. Ele não provoca o fechamento dos poros. A macia. Ele é do Canadá e é da marca da empresa, do laboratório Galderma, né? Que fabrica o Benzac. Eu amo. Pra mim, são os melhores produtos pra secar espinha. O Benzac tem aqui, mas não como o Benzac. Tem o Clean & Clear, que é a mesma fórmula do Benzac. Mesmo cheirinho. Tem várias marcas, mas Benzac eu nunca vi. Mas a Galderma faz vários produtos aqui que são muito fantásticos. E esse hidratante, pra quem tem espinha e quer hidratação, eu acho ele sensacional. Aí vocês vão falar. Acabou, né, Nanda? Não. Na verdade, de vez em quando, eu não uso todo dia. Eu fiz assinatura aqui. Não foi isso que provocou minha acne, tá? Isso aí foi bem antes de eu assinar. Então, tem uma marca aqui que chama Clurology. Como vocês assinam caixinhas de beleza, Glossy Box, não tem essas caixinhas? Então, aqui você tem a opção de fazer uma assinatura de uma caixa específica para os problemas do seu rosto. Então, mancha, espinha, falta de firmeza, blá, blá, blá. Você vai preencher um questionário, você vai ter um apoio de dermatologistas que vão te ligar, vão conversar com você e tal. Você vai ter que mandar foto do seu rosto. E aí você vai fazer a assinatura dessa caixinha. E eles vão mandar, acho que eles mandam a cada dois meses, uma caixinha com o limpador, com o produto específico para o seu problema. Então, o meu aqui é super simples, não tem nada demais. Esse aqui tem clindamicida. Tem clindamicida, tem... Ai, meu Deus, calma, Fernanda. Tretinoína e tem o ácido azelaico, que são super bons também para alisar a pele, para tirar essa irregularidade de cor, para tratar a espinha, tretinoína. Enfim, então, de vez em quando, um dia sim, um dia não, ou três vezes por semana, eu não uso todo dia. Eu tenho usado a fórmula do Corollas, tá? Aqui está atrás, aqui escrito... Não vai dar para ver porque já... Já saiu o nome. Mas aqui tem o meu nome escrito, ó, Fernanda Teixeira. Tem, dizendo aqui a fórmula, o nome do dermatologista. Eles ligam para você para saber como é que está a sua pele. Mandam você tirar foto de novo. Dão dicas. Se você precisar de acompanhamento, quando eu estava com muita espinha, eles me ligaram, perguntaram como é que estava a minha rotina. Me passaram algumas coisas, por exemplo, me passaram chá de hortelã, que ele é muito bom também para regular até se for uma acne hormonal. Ou seja, tem um atendimento muito legal. Eu sei que parece meio doido, mas eu achei bem interessante e tenho gostado. Tá? Então, o Corollas tem sido aí um boost, um plus nesses meus dias aí de tratamento. E o que eu posso dizer para vocês é que hoje a minha pele não tem mais acne nenhuma, nenhuma, não tem nada no meu rosto. Ah! E tem mais uma coisa. A cada 15 dias, a um mês mais ou menos também, eu comecei a fazer o microagulhamento de 15 em 15 dias. Então, nesse último mês, eu já fiz duas vezes. Microagulhamento, para quem não sabe, eu vou botar a foto aqui. É aquele aparelhinho que tem as agulhas que você basicamente provoca feridinhas no seu rosto. A sua pele é obrigada a se refazer. Então, isso estimula o colágeno. E você, quando faz o microagulhamento, você, em seguida, você passa um creme que você goste, que seja bom. Que é aquilo ali chamado de Drug Delivery. Então, o creme vai ser muito mais potencializado, porque a tua pele está aberta. Eu sei que tem muita gente que fica agoniada, que não gosta e tal, mas eu super curto. E também tem feito muita diferença, cada 15 dias, claro, por favor. Para ajudar a melhorar as manchas, deixar a pele mais bonita e tal. E ajudar nesse tratamento. Até porque a pessoa já está com 38 anos aqui, então temos que fazer tratamentos. Não uso Botox, adoraria. Tem que já vir um lugar aqui que tem esse tipo de tratamento. Mas estou sem nada, fazendo tudo caseiro mesmo. Tudo de quarentena. Basicamente. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. São produtos, em sua maioria, que vocês encontram aí no Brasil. Encontram nas farmácias. Mas, quem quiser algum outro que não tenha, pode me pedir. Né, Fifo? Nanda Shop USA, eu mando para vocês. E é isso. Fez muita diferença, mas lembrando sempre que cada caso é um caso. Mas eu estou muito feliz que, finalmente, a minha pele agora não está mais inflamada, não está doendo. E é o que eu digo. Isso eu posso dar como dica. Tudo na vida é equilíbrio. Não deixe a sua pele sem nada. Não, não vou ligar. Dane-se, é isso aí. E também não fique com aquele cuidado excessivo, passando tudo quanto é produto, que a sua pele também não vai gostar. Tá bom? Então, beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.